Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui sou o Bajinho, hoje com mais um vídeo de Codigo Mobile aqui no canal E dessa vez, mano, eu trago pra vocês a minha nova classe aqui de Beezo, beleza? Por que que eu tô falando entre aspas? Porque essa classe eu já utilizava lá atrás, quando lançou ela, basicamente Porém, depois eu mudei e agora eu tô voltando com ela, porque pra mim é a melhor classe pra ela atualmente, beleza? E sim, mano, a Beezo continua sendo uma, se não for a melhor arma do Codigo Mobile atualmente, beleza? Ela continuou muito forte, então você aí, meu guerreiro, que pensa que a Beezo tá fraca Não, ela não tá fraca, tá muito forte E, mano, vou tá passando pra vocês a classe, vou tá jogando primeiro uma ranqueada Pra vocês verem que realmente tá muito forte ela, beleza? Como sempre, muita bala, matando rápido, não tem recuo Uma arma que é realmente completa, mas antes, já deixa o celular, escreve o canal, bora compartilhar pra geral Todos os dias tem conteúdo novo, às duas da tarde, seis horas E também tem live aqui no canal, vai voltar as lives com tudo E, mano, sem enrolações, bora que bora, vou tá entrando aqui na partida ranqueada E assim que tiver lá dentro, eu volto com vocês E lembrei o da classe, vai aparecer no meio da gameplay, beleza? Só assiste, curtiu, curtiu, assina Que vai tá aparecendo no meio dela pra você pegar, beleza? E sem enrolações, bora que bora, assim que tiver lá dentro, eu volto com vocês, só vão Eita, standoffzinho, let it go, mano Bora que bora, eu quero mostrar pra vocês Que sim, mano, acho que a maioria já sai, mas a Beezo continua muito forte É uma das melhores, se não for a melhor arma do jogo atualmente, tá ligado, mano? Com essa clássica ainda, meu guerreiro, esquece, mano, tá muito forte Não sei, minha arma principal atualmente é M29 Não sei se eu vou tá trocando ela pela Beezo de novo Porque a Beezo eu já usei muito, tá ligado, não sei Tem que jogar um pouquinho Já foi, vem com essa dose aqui não Aí também não, meu guerreiro Já virou abertura de mira, né? Sniper Bora pôr, bora pôr, bora pôr no time Agora que eu vou parar atrás, pôr, bora pôr Assim, ó Tem um, cara atrás, cara atrás, sai, 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 sai Boa time Com dois paus Tem um, mas tem dois, que isso, moleque Certo no botão Vou ir com a, hein, time, vou ir com a Oi Ah, filha da mãe, boa Você não viu, mano, ela tá matando muito rápido Ó, os caras jogando É, 80% dos players tá jogando de Beezo Continua a mesma coisa Vem não, cheve Tem que saber Beezozinha não O cara aqui em cima já Tretado Ah, o cara tava de... Nossa, o cara deu um tiro na minha cara, pôr Se ele não tivesse doido, eu mataria ele Esse cara não é um tiro não Entrei O cara é da 12 A 12 é parecida do nada, tá ligado? Boa Caraca, deixa eu parar bem aí, time Viu? Vai aqui Vai no meu time, velho Bora pro próximo, bora pro próximo, esquece dele Boa O cara é da 12, o cara é da 12 Batei O cara é da 12, velho Filha da mãe O cara é o monstro de 12 Boa, time Puta, que susto, velho Pula Puxei Vem Roubaram muito a minha kill, velho Olha isso, os caras tão roubando a minha kill Roubou a bala Tretado Tretado também Toma, toma, sai de glitch Ah, me deletou Que queimava Que queimava de perto com outra pista Não tem como não Mano Só da bisa Ter tanta Ter isso Tanto de bala, tá ligado? Ser uma arma Que tem uma mobilidade muito boa Mano Não tem como ela não ser meta, tá ligado, velho Não tem como Desde quando ela lançou Eu falei pra vocês Muita bala no pente Não tem recurso Mobilidade boa, filho É uma arma completa, tá ligado? Ela vai ensinar Pra camperar, gente Camperar também Irmão Vem não Boa Matar o cara de pistola Não Por que a gente derraia, velho Tá bom Rapo Rapo Olha isso Não tem recurso, mano Vem não, cara da 12 Quase morri na granada Tava dois pão aí, time Pera aqui Não sei se eu vou botar pra ela, hein, mano Tô pensando, cara Tragar minha M-29 Minei Matei Matei o cara da 12 Matei Nossa, que cagada Que espreco, David É aqui na direita Matei Tô falando aqui Boa time Opa, calma aí, mano Já que vocês continuam Sendo gameplay Tô aqui com a classe Essa classe que basicamente É a mesma classe Que eu utilizava lá no começo Quando eu comecei realmente Jogar com a Biso Só que depois eu troquei Pra outra classe E agora Eu tô voltando Porque realmente Tá compensando utilizar ela Inclusive O próprio palitão Esses caras Utilizam essa classe aqui Beleza? Bom, aqui na boca Colocamos o Super Anselmanolítico Que dá ali 14 12% de alcance Então é muito importante Pra Bison No cano Que foi o que basicamente Foi mudar nessa classe Coloquei aqui O cano leve Estendido Mi Pra classe Que eu tava utilizando Há um pouco tempo atrás Eu não tava utilizando Mais cano Eu já utilizava ali A fita da leite pontilhada Em vez do cano Mas agora Pelo menos pra mim Pro palitão Também esses caras Tá compensando mais Utilizar o cano leve Estendido Mi Na coronha Continuamos aqui Com o sem coronha Beleza? Porque, velho Menos 15% De tempo de mira Então é essencial Pra qualquer arma Inclusive pra Bison Tá ligado? Que é uma SMT Então quanto mais Abertura de mira Quanto mais mobilidade Melhor ela fica Então tem que ter Um sem coronha Pra mim É a melhor coronha Que tem pra ela E pra quase todos SMTs atualmente No laser Como sempre Coloquei aqui O laser OW Cetáxico Pô Lurga Eu curto mais Hipfire Como eu sempre digo Você pode sim Tá colocando 5MW Porém Eu prefiro Tá deixando um laser OW Cetáxico E pra finalizar Na munição Essencial Isso daqui Beleza, mano Colocamos aqui A munição de autocalibrar Que multiplica Ali o dano Em determinadas Partes do corpo E, velho Você tem que usar Essa munição Se você não utilizar Essa munição Você meio que vai demorar Mais pra tá matando Os caras Então Com essa munição Aqui você vai matar Entre a Entre a Se não Você vai matar Os caras Mais rápido Beleza E é isso, mano Essa é a classe Por o que Mais mobilidade O que eu posso fazer Você pode Tá usando a classe Que eu tava utilizando Ao tempo atrás Tirando Tirar o cano Colocar o fita Adenente Pontilhado E pronto Você vai ter ali Mais abertura De mira Mas atualmente Eu tô preferido Tá deixando O cano leve Escidido Do MIP Que diminui A dispersão De balas Aumenta o alcance De dano E diminui Também o recuo Horizontal E agora sim Pode continuar Com a gameplay Tamo junto Tô até com A série de frustração Errada Caraca O garoto Veio lá do Free Fire Usar esse bug aqui Mas Acertou O que é que é que é que é que é o canal Joga muito bem Já tô indo pro próximo Me salvaram muito Puxei Tem cara aqui no próximo Já tenho certeza Usb Para que não é o cara da 12 Na verdade Susto Eu vou recuperar mesmo Galera O cara vai subir aqui Ó Ó Um Tá vendo Ah não ganhou GG Mano Vocês viram que Ela continua Ela não levou Nuff Não levou Buff Não levou nada Mas Só queria trazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que a Bison é ainda Uma das melhores armas do jogo Uma das melhores SMTs do jogo Galera Comenta pra mim o que você acha Comenta pra mim se você joga Estão vendo aí Cara É 80% dos players Estão jogando com ela Estão jogando com a Rogue Ainda Continua mesmo Levando nerf O meta quase não mudou Sinceramente o meta quase não mudou A Addis aí Tá chegando muito forte Não liberei ela ainda Mas eu vi Parece que ela tá forte Volto a trazer uma classe Pra ela quando liberar Beleza E manos É isso Lembrando que a classe Apareceu no meio desse gameplay Espero que você gostar Comenta aí pra mim O que você achou Beleza Pô Você curtiu Você não curtiu Que pra mim Ela tá muito forte Não sei se eu vou trocar Minha MX9 por ela de novo Porque Cara MX9 De perto Não tem como E é uma arma que tem pouco Recuo também Comenta pra mim MX9 Obiso Falou Fui Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E manos